Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso carreira manager, pessoal. E como vocês lembram no último episódio, paramos exatamente no jogo contra o time do Chelsea. Vocês vão ver que eu estou meio doido indo e voltando, porque eu queria que aparecesse o Neymar no começo dos jogadores. O Neymar versus algum outro jogador para eu tirar um print, que inclusive eu vou colocar na fanpage, ou já coloquei, eu não sei. Mas deem uma olhada lá em qualquer coisa, por isso eu fiquei indo e voltando. Vocês vão ver que aí ficou Neymar e Juan Mata. Foi aí que eu acabei tirando o print. E aí na sequência vamos para a partida contra o time do Chelsea. Estamos com o time titular, esse time já modificado aí com as alterações. E tá aí, rolou a bola! Lá vem o Numancia, a Rivera Corral já tocou para a fera. Tá aí Neymar, pegou a primeira bola dele, já partiu para cima, sacudiu a marcação. As peliqueta, vai para cima. Se as peliqueta não vai aguentar não, já ficou. Entrou na área, pedalou. E aí é pênalti, Jezão. Primeira bola do cara, hein? E aí quem será que vai bater o pênalti? A gente tá preparado aí ele, Neymar. Tá aí, ele versus Blackman. Bateu paradinha, tá na rede. 1x0 o primeiro gol do craque, hein? Só que logo em seguida, aos 8 minutos, vem o Chelsea Moses pela ponta. Fez o drible, entrou na área, cruzamento. Tá sozinho, Juan Mata. Dominou e empatou aos 9 minutos. Só que aí aos 25, vem ele. O Mito Alenda desce, partiu para cima. Entrou na área, Davi Luiz em cima. Mas já ficou falando sozinho, tá na rede. Desce, cara. 2x1. Só que em seguida, já vem o Chelsea de novo. Oriol Romeu tocou dentro da área. Juan Mata bateu. 2x2. Empata de novo ele. Juan Mata. E aí no comecinho do segundo tempo, vem o Chelsea. Juan Mata lançamento. Oriol Romeu de cabeça. Jogou na gaveta. Cara, o Juan Mata tá destruindo com o jogo. Ele já fez dois gols e acabou de dar um passe. Só que aos 74 minutos, vem o Chelsea de novo. Cruzamento. Muzes dominou dentro da área. Ajeitou para trás. Bateu. Travado. Lucas bateu de novo. Pega Bruno. Aí a bola repica na área. Vai sobrar. Kakuta. Fazendo 4x2. Que bela lambança dentro da área, cara. 4x2. Olha isso. E tá aí o jogo terminou assim, pessoal. Perdemos de 4x2. Melhor em campo ele. Neymar, 8.0. Conseguiu fazer o primeiro gol dele, né. Rebentando já no primeiro lance. Só que acabamos perdendo a partida. O time do Chelsea é um time bem complicado. Esse Juan Mata tá jogando demais, cara. Vocês vão ver que aí perdemos o primeiro jogo da temporada, né. Porque o primeiro simulamos. Eu não lembro se ganhamos ou empatamos. Mas eu acho que não tínhamos perdido. E aí tô avançando. Vai aparecer que o olheiro voltou. E aí tem dois jogadores. Aí tem esse Fernando Pacheco. E esse Nils Ziegler. O Fernando Pacheco, inclusive, eu vou dispensá-lo, né. Não gostei do potencial dele. O 84. O do Ziegler ali, muito maior. Então eu vou acabar dispensando esse Pacheco aí. Porque eu tô cheio de caras, mais ou menos, desse nível que ele está aí. Então pra mim não seria interessante. Acabei deixando o Ziegler ali. Aí tem relatório mensal da base. Que é isso que eu estava vendo, na verdade, né. E aí temos a informação ali e tal. Eu fiquei boiando nessa parte. Eu não conseguia sair dali. Vocês estão vendo. E aí na sequência aparece ali Brunão. Concorrência grande e tal. Eu dei uma lida aqui que foi. Notícia ali é o seguinte. Tá falando que a gente tá ficando famoso, né. O técnico ali. Brunão tá ficando famoso ali e tal. Tá sendo disputado por alguns times. Na verdade, seriam as seleções ali, né. Aí aparece ali a Áustria. Parece ser o destino provável de Brunão e tal. Seleção da Áustria, né. Que tinha feito proposta. Eu dei uma olhada ali. Mas nada também muito interessante. Vocês vão ver que na sequência vai ter seleções um pouco diferentes do que estavam aparecendo aí. Mas eu dei uma lida aí nada muito diferente do que já tinha aparecido. Aqui na sequência, pessoal. Vocês vão ver que eu vou dar uma avançada. Na sequência eu vou também simular essa partida aí contra o time do Montpellier da França, se não estiver enganado. Que vai acabar dando um empate de 1 a 1 aí. Acabei entrando com o time em reserva de novo. Fiz aquele mesmo esquema. Coloquei todo mundo em reserva e fui pro Amistoso, né. E aí vai aparecer a seleção do Chile, né. Falando o que é uma resposta, coisa e tal. Se a gente não responder se a gente vai comandar a seleção ou não, eles vão acabar se retirando. E aí aparece que o Geno, que é o Leandro Damião, né. Espera apresentar o Leandro Damião nos próximos dias. E aparece Galvezburgos insatisfeito com o treinador, né. Porque foi pro banco. Que era Galvezburgos e desce. Agora tá desce e Neymar no ataque. Na sequência eu tô avançando aí. Vocês vão ver que aparece algumas notícias. Uma delas é essa notícia aí do Caldeira do Arte. Aparece a diretoria falando comigo, né. Que na verdade ele queria um novo contrato. Que ele acha que não tá ganhando o suficiente. Queria um contrato novo. E aí aparece a diretoria falando que eu não cuidei disso. Então eles falaram que eu posso colocar o Caldeira do Arte nas transferências, né. Porque eu acabei não cuidando do contrato. Ou então eu simplesmente faço um novo contrato pra ele. E eu não preciso vendê-lo, né. E aí na sequência temos essa proposta do Celta. Para o Lago Júnior, né. De 3 milhões e 200. Vocês vão ver, na verdade, de 3 milhões e 100. Um pouco abaixo do que ele vale. Eu resolvi aceitar. Porque ele não vai ser utilizado, né. Vocês viram que o próprio Galvez Burgo já tá insatisfeito. O Lago Júnior com certeza se ficar no banco vai ficar insatisfeito. Então eu acabei vendendo ele. Vai render alguma grana pra gente aí. E vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse dinheiro. Vou ver também o do Galvez Burgo. O contrato dele. Que é 15 mil que ele tá pedindo aí. Não é muito acima do que ele ganha. Então tranquilamente. Vou colocar aí esses 15 mil. E na sequência eu vou mudar aquela avançada, né. E aí eu aproveitei pra ver o Omar, né. O goleiro que eu tava tentando contratar. Como eu vou vender agora o Lago Júnior, né. Por 3 milhões e 100. Vamos ter o dinheiro. Na verdade ele não foi vendido ainda. Mas aí teremos o dinheiro. Então fiz a proposta pelo Omar ali. E avancei a semana, né. Aí vocês vão ver que temos uma proposta aceita. Ou seja, o Omar já tá pronto pra fechar. E recebemos também uma proposta pelo goleiro Bruno de 1 milhão e 800 do Chelsea. Vocês vão ver que eu vou acabar aceitando. Pelo fato de ter fechado praticamente com o Omar, né. Ele aceitou a proposta. Então só falta eu fechar o contrato. Que é essa daí, ó. A proposta de 2 milhões e 200 e 27 mil de salário. Fechei com o Omar e saiu o Bruno. Então praticamente trocamos um goleiro pelo outro. Esse o Omar é mais novo. Tem um overall mais baixo. Pouca coisa. Na verdade dois pontos só. Porque o Bruno já caiu pra 79. Então vamos continuar com o goleiro de bom nível aí. Podendo aumentar ainda mais, né. Porque ele tá com 77. Mas tem ainda um pouco de lenha pra queimar. Aí na sequência vocês vão ver que eu tô avançando aí. Tô dando uma olhada na alocação de verba. Praticamente acabou a nossa grana agora. Temos menos de 1 milhão ali. Vocês vão ver que eu vou avançar mais um pouco. Aí temos o jogador vendido. Agora sim vai entrar o dinheiro, né. Vendemos o Galvez Burgos. O Galvez Burgos não. O Lago Júnior e o Bruno. Aumentou um pouquinho a nossa alocação de verba. Temos cerca de 3 milhões ali. E logo em seguida aqui vocês vão ver que eu vou atrás de mais jogadores que eu já tinha visto. O Apia é um deles. Que é o zagueiro que eu tinha na época do Corinthians. Coloquei ali fundamental no time 12 mil de salário. E enviei a proposta. Vocês vão ver que na sequência aí vamos dar aquela avançada pra receber a notícia. Se eles vão aceitar ou não. Aceitaram a proposta. Vocês vão ver que eu vou dar uma puxada na alocação de verba. Porque não tá dando o dinheiro ali. Tá faltando. Porque tá muito puxado pra parte do salário. Vocês vão ver que eu vou puxar ali. Vou colocar cerca de 20 mil de salário ali. 19 mil. E vou ver se vai dar pra fechar com o Apia. Que só faltava a confirmação. Olha ó. Cliquei. Aí vai sobrar cerca de 2 milhões e 400 pra gente ainda. Mesmo fechando com o Apia. Que é um zagueiro que tá bem barato realmente. E é como eu falei. Eles acabam sendo desvalorizados quando você não tá no time. Quando você tá comandando um time. E o jogador tá jogando bem. Ele realmente fica muito caro. Mesmo que ele não seja tão bom assim. Só que quando você sai do time. O cara simplesmente perde o valor. E uma jogada que às vezes você pode fazer é o seguinte. Você pega um jogador. Seja ele barato ou não. Você compra ele. Faz ele virar o artilheiro do campeonato. Ou algo assim. Jogar bem. E vai aparecer com certeza propostas altíssimas pelo cara. Lógico. Depende do overall e da idade do cara. Por exemplo. Que nem o desce assim. Vai aparecer propostas muito boas. Que é um cara jovem e muito bom. E você acaba vendendo o jogador. Por um valor alto. Mais de 15 milhões geralmente. Você vende. O cara consegue o dinheiro. E na próxima temporada. Você consegue comprar o jogador que você vendeu. Mais barato do que na realidade você vendeu para o time. Porque ele acaba ficando no banco quase sempre. E você acaba conseguindo pegar o cara. Com um preço muito abaixo do que você vendeu. Você consegue de repente fazer o cara virar artilheiro de novo. Ou jogar bem e tal. Depende da posição. E consegue vender de novo cara. É realmente bizarro o que você consegue fazer no FIFA. Aqui na sequência vai aparecer essa notícia aqui. No Mancia houve não de Caldeira do Arte. Eu não entendi. Porque eu coloquei o tanto que ele queria. 15 mil de salário. Só que na verdade ele não aceitou. Mas na verdade depois eu entendi o que aconteceu. Eu coloquei 15 mil de salário. Mas eu puxei a alocação de verba. E acabou ficando um valor abaixo do que na verdade eu tinha que pagar. Vocês vão ver que aqui eu estou tentando fazer uma solicitação de verba no Mancia. Eu tinha uma certa moral. Consegui subir o time e tal. Eu vou fazer uma solicitação inicialmente de 10 milhões. Eu coloquei ali classificação para a Liga Europa. Chegar nas quartas de finais da Copa. Que seria a Copa do Rei. Que é aquela Copa mata-mata. Coloquei essas duas coisas. E acabei colocando 10 milhões ali para ver o que acontecia. Vocês vão ver que na sequência eu dei uma olhada no Caldeira do Arte. É aquela coisa que eu falei. Eu acabei gastando o negócio do salário com o APA. E por isso que não deu certo. Vocês vão ver que eu vou ter que acabar puxando a alocação de verba. Porque não estava batendo com o valor depois que eu me toquei isso. Aqui em seguida eu vou dar uma avançada. Vai ter aquela resposta solicitação de verba. Vai aparecer ali que analisamos o pedido e tal. Mas é muita coisa. O valor que eu pedi que são 10 milhões. Então eu vou tentar de novo dar uma olhada nesse negócio da solicitação de verba. E vou pedir um valor abaixo agora de 10 milhões. Vou colocar 5 milhões. Vou colocar ali. Chegar até as quartas de finais. E classificação para a Liga Europa. Na verdade eu coloquei até mudei. Eu coloquei chegar as quartas de final. E classificação para a Liga Europa. E enviei 5 milhões ali de solicitação. E logo em seguida vocês vão ver que eu vou avançar. Aí vai ter o primeiro jogo realmente da Liga ali. E temos uma resposta. Eles falam que não podem... 5 milhões, mas podem dar 4 milhões e 800. Aí vocês vão ver que eu vou aceitar ali a proposta. Porque na verdade seria praticamente 200 mil. Só 200 mil a menos do que eu tinha pedido. Que eu pedi 5 milhões. E aí aparece ali que a expectativa dos torcedores é grande. Para a estreia de Neymar e tal. Porque na verdade eles consideram estreia só o campeonato. O Neymar jogou contra o Chelsea. Mas na verdade foi pré-temporada. Então não conta como uma estreia de fato. Só vai contar agora quando ele vai jogar a primeira partida aqui da Liga. Que seria do campeonato espanhol. Liga BBVA. Aqui agora com esse novo dinheiro que temos. Vocês vão ver que eu vou dar uma olhada em alguns caras. Essa lista basicamente é a lista que eu estava mexendo de jogadores. Os caras que eu estava tentando contratar. Alguns que saíram do time até. Que era o caso do Cedric ali que ainda está na lista. O Bruno e tal. O Kamal que recebeu o propósito também. E alguns caras que eu estava tentando trazer. Só que logo em seguida aqui eu vou ver que não vai dar para contratar ninguém. Porque na verdade eu estava com o time completo. Tem todos os jogadores já. Está com o elenco completo. Então aparece ali impossível. Elenco completo. Não dá para contratar mais ninguém. E eu vou aproveitar nessa parte para mostrar para vocês. Como que está o overall de todo mundo. No geral essa é a lista geral do jogo. Está na ordem de overall. Vocês vão ver que o Cristiano Ronaldo está com 88. Forma péssima. Ele já está em decadência. E mesmo assim o Real Madrid não quer vender ele. Aí tem o Godz. E tem o Neuer. E tem o Busquets. Essa é a lista geral mesmo. Lucas. Cássio. Loris. Hazard. Agüero. O primeiro é o Messi. E o segundo por incrível que pareça é o Cássio. O goleiro. O Neymar obviamente não aparece na lista. Porque ele já está no meu time. Ali é uma lista de jogadores que eu posso contratar. Então o Neymar não vai estar na lista. E aqui finalmente vamos para a partida. O nosso primeiro jogo no campeonato espanhol. Agora estamos na série A. Vamos enfrentar o time do Mallorca. E vou colocar o uniforme principal aí do Numancia. Que eu não acho muito bonito. Que é esse uniforme vermelho. Apesar que o branco também eu não acho tão bonito. O nosso time basicamente é esse que vocês estão vendo. O Omar no gol. O Rose na zaga. O próprio Pia já está ali de titular também. Além do Neymar. E o Cunha Teixeira acabou virando titular. Pelo fato de sair o Cedric. E o Barney eu passei na esquerda. Tirei o Rivera Corral. Ele está no banco lá. Que era na verdade jogado como um lateral esquerdo no time. Mas na verdade ele é um meia. Eu vou deixar essa parte aqui só para mostrar para vocês. O Neymar entrando no campo e tal. Aquela coisa toda né. Sempre quando o cara estreia aparece ele ali ó. Com a abraçadeira. Já coloquei ele de capitão. Dei uma ajeitada no time né. O cara que vai bater esse canteio. Falta pênalti e tal. E coloquei ele de capitão. Aproveitei já né. Nessa parte aí. E vamos para o jogo. E tá aí os 18 minutos. Desce. Partiu para cima. Já deixou falando. Preparou o cruzamento. Tá sozinho. Sozinho com a Teixeira fazendo um a zero de peixinho. Só que aí no começo do segundo tempo. 59 minutos. Vem o maior. Com uma troca de bola na frente da área. Entrou sozinho. Bateu. Sem chance. Para o Omar. O Xenqua. Acho que é o nome do cara. Empatou a partida aí no começo do segundo tempo. E aos 87 tem um lance curioso. O Neymar ele preparado na batida. Vocês falam que eu nunca bato falta direto né. Agora temos o Neymar aí. Que é um cara que é um batedor melhor. Partiu. O Neymar bateu do travessão. Não cara. E ela não entra. Eu vou tentar. Eu estou começando a pegar a manha na verdade de jogar. Na verdade eu estou jogando muito de ultimate ultimamente. E estou batendo falta direto né. Porque na verdade os batedores no geral do FIFA são bons. Só que no modo carreira. Os jogadores que eu tenho. Pelo fato deles serem baratos e tal. Tem um overall baixo. Eles não tem um chute muito bom. Até por isso que eu não estou chutando muito falta direto. Eu sempre tento rolar. E tá aí pessoal. O jogo terminou empatado. 1x1 melhor em campo. O Omar e também o Cunha Teixeira. O nosso meia atacante aí. Que é o número 10 do time agora. Não é o melhor meia que eu esperava ter né. Eu prefiro ter um meia um pouco mais rápido e mais alto do que ele. Ele não corresponde tanto ao que eu tenho de ideal para a camisa 10. Mas é o que temos né. E aí tem a proposta da Finlândia. Que eu não vou aceitar. E além da Finlândia tem uma outra proposta também da Romênia. Eu fiquei até meio assim de aceitar. Eu acabei deixando ali para fazer cera. Mas eu não me lembro de nenhum bom jogador da Romênia atualmente. É que na sequência vocês vão ver que aparece a notícia ali. Que no Mância vem de goleiro estrela para o Chelsea. Que foi o Bruno e tal. E aí aparece que o Bruno não recusa a abordagem da Finlândia. E aí aparece que o Caldeira Duarte realmente quer ficar no time. Aquela coisa toda né. Só tá agradecendo ali. E aí vamos avançar. E aí temos notícias também. É sempre a Lewandowski pode chegar ali no Master United e tal. E aí temos aí algumas notícias também. Esse negócio aí de outros clubes eu nunca olho. Que quer dizer tipo que os jogadores da minha lista de contratações. Estão sendo vistos por outros clubes. E por isso pode aumentar o preço deles. Aquela coisa toda e tal. E aí na sequência vamos avançar mais um pouco ali. O próximo jogo é o time do Betis. Vocês vão ver que temos notícias de novo. Estamos ainda na época de transferências né. E o líder do campeonato nesse momento é o Zaragoza. Uma coisa que eu notei de diferença é que essa série A aqui é muito mais difícil. Em parte de físico. Na parte física os caras são muito mais fortes. Vocês viram aí que temos uma proposta do Southampton. Pelo Connolly. Ele vai ser emprestado. Eu resolvi aceitar né. Ele tá até insatisfeito ali. Então resolvi aceitar. A Romênia retirou a proposta. Vocês vão ver ali. Apareceu ali também. E aí temos notícias de novo. O Miller pode pintar também no Fiorentina. Eu acabei avançando uma notícia ali. Que na verdade eu não devia ter avançado tão rápido. Que eu fiquei meio que sem saber o que era. Na sequência depois se eu não me engano vai aparecer alguma coisa e tal sobre isso. Mas eu fiquei meio que boiando ali. E aí na sequência vamos com o time titular mesmo. Contra esse time do Betis aí. Que também não é nada bobo. E aí os 75 minutos. Ele desce. Olha que belo passe. Cunha Teixeira entrou na área. Tá sozinho. Rolou de lado. Neymar. Fazendo seu segundo gol. E aí tem dancinha. Agora com o Neymar vai ter muita dancinha aqui no time. Só que aí. Aos 90 minutos. Escanteio. Vocês já sabem. Vocês já conhecem esse filme né. Tá aí. Bola na área. Grosavis subiu sozinho. Sozinho não. Subiu com marcação. Mas conseguiu fazer ali de cabeça. Como é típico né. Maldito handicap do FIFA cara. E tá aí o jogo terminou empatado pessoal. 1x1. Melhor em campo. Nosso zagueirão Pae. O Líbero ali. 7.9. Não conseguimos vencer de novo. Caramba. Dois empates de 1x1 cara. Começa um tanto quanto complicado ali. O Atlético de Madrid já dispara com 6 pontos ali. Bom pessoal. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Como vocês devem ter visto ali. Nossa próxima partida é contra o Real Madrid. Que está em 17º no campeonato. Com certeza teve um começo complicado. Assim como nós. Mas é um ótimo time. Esse time do Real Madrid. Está completo. Praticamente acho que não saiu ninguém. Só contrataram mais caras ali. Tinha o Nasri e outros caras ali. Fora o Fred Monteiro que está no banco e tal. Então é um jogo muito difícil. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor clique em gostei pessoal. Se puderem visitar a fanpage lá. Estou sempre colocando notícias do canal e tal. Sempre batendo papo com vocês lá na fanpage do Twitter. Do Twitter não. Do fanpage do Facebook. Vocês olhando aí na descrição do vídeo. Cliquem aí em exibir mais. Vocês vão ver os links. Tanto da fanpage no Facebook. Tem o meu Twitter. Tem o próprio link da Central Keys aí. Para vocês comprarem os jogos. O próprio FIFA e tal. Então não deixem de acessar esses links aí. Então é isso aí. E até mais. Tchau. Obrigado.